O que é o DIVAN? O que é o DIVAN? Ou algum problema com aquele dado parceiro. Ou seja, o indivíduo pode estar, ou uma mulher, casada, infeliz no casamento e ter ou se sentir obrigado a relações sexuais, tanto a mulher às vezes, e muitas vezes o homem também é obrigado por uma pressão meio machista, de que homem tem que ter uma vida sexual mínima. E aí o indivíduo, para dar solução para aquele dilema de ter que ter relações com quem não tem vontade, inventa que está na cama com outro parceiro. Então, fabula e tem um imaginário e dá solução para um impasse que ele não está conseguindo resolver de outra maneira. Evidentemente que se trata de um aspecto extraordinariamente pessoal. O sexo, aliás, continua sendo uma enorme incógnita. Nós temos muitos problemas com a questão sexual. Nós temos muito mais claro, eu acho, a questão sentimental do que a sexual. O sexo é cheio ainda de pontos de interrogação e é um fenômeno, do meu ponto de vista, basicamente pessoal e não interpessoal. De maneira que o indivíduo pode perfeitamente se resolver as suas estimulações, independentemente de quem esteja tocando fisicamente a ele, ou em quem ele esteja tocando, através do imaginário. O imaginário conta mais do que o físico no sexo. O sexo é, antes de mais nada, um fenômeno da imaginação. Tanto que o indivíduo pode se excitar ou se desexcitar apenas por pensamentos. Pensamentos são suficientes para provocar tudo, do ponto de vista sexual. Esses pensamentos e imaginários, quando são muito individuais e não compartilhados, definem um agravamento do distanciamento ou da distância entre o par que está tendo relações. Quando as fantasias ou as conversas definem uma integração do casal em torno daquelas fantasias, ou seja, quando a fantasia é compartilhada com o parceiro, então nós estamos diante de um clima muito mais interpessoal do que quando ele é solitário. Então o processo sexual, que é em si um processo pessoal, ele pode ser compartilhado com outra pessoa quando ambos participam, vamos dizer assim, da mesma fantasia. Ambos estão presentes no mesmo filme. Quando um dos dois participa de uma história e não inclui o outro, nós estamos diante de uma situação em que essa pessoa provavelmente deu solução para um dilema de ter que ter a relação sexual com aquele parceiro e arrumar um jeito de fazer-lhe conta que é aquele parceiro, mas não é coisa nenhuma. É qualquer outra pessoa menos aquele parceiro. O que, do ponto de vista sexual, pode acontecer perfeitamente e ser satisfatório. Só insisto, é tudo normal. A normal é coisas que envolvem violência não compartilhada. Para variar, né, Gicovati, olha, auditório lotado, cheio, cheio, cheio. Nós já temos aqui participação, na primeira fila que o senhor ouve, seu nome e sua pergunta. Boa noite. O meu nome é José Antônio. Eu gostaria de saber, doutor Flávio, se distúrbios obsessivos compulsivos têm cura e qual é a terapia. Mas você fala isso em termos gerais ou tem alguma coisa pessoal envolvida nisso, José Antônio? É praticamente, assim, excesso de lavar a mão. Mas eu digo, mas você está falando de você, de alguma pessoa que você conhece ou em tese? Não, de mim mesmo. Então, você lava muitas vezes a mão? Muitas vezes e... Quantas vezes por dia, mais ou menos? Ah. Dezenas? Dezenas. Quando eu estou na rua, eu fico com medo de ter esquecido a porta da casa aberta. E volta? Volta, volta. E acender ou apagar a luz ou... Exatamente. O fogão também? Exatamente. O fogão sabe que é uma coisa bem comum, não é nem... Não devia nem ser incluído nos problemas obsessivos, porque todo mundo tem um pouco de medo de deixar o gás ou o fogo ligado e não sem razão. Mas é engraçado porque todos nós... O interessante do transtorno obsessivo é que ele amplifica o fenômeno que existe em todo mundo. Em pequena quantidade, todo mundo fica um pouco inseguro. Será que eu tranquei mesmo? Quando vai viajar, será que eu levei os documentos que precisava? Será que eu levei a passagem? Fica olhando na bolsa várias vezes para ver se a passagem está lá, se o dinheiro está lá, se a gente não perdeu o papelzinho com a reserva do hotel. É o inferno, não é? Quer dizer, a gente não confia na gente mesmo 100%. Então, tem que ficar repetidamente fazendo esse tipo de ritual para se certificar. Agora, no caso dos hábitos de higiene, essa coisa de lavar as mãos, por exemplo, compulsivamente, aí é realmente um problema um pouco maior do que a média das pessoas, que não tem tanta preocupação com os germes. Aí é preocupação com os germes. Então, encosta no dinheiro, lava a mão, encosta em alguma maçaneta diferente, lava a mão. E são processos que envolvem um excesso, dizê-lo, de preocupação. A doença obsessiva compulsiva, ou transtorno obsessivo compulsivo, ninguém conhece exatamente os mecanismos. Tem base, provavelmente, relacionada em partes, pelo menos com depressão. Tanto assim que os antidepressivos ajudam e melhoram muito. E quase sempre o trabalho psicológico é bem-vindo, psicoterapico, quando associado à medicação antidepressiva também. Na realidade, são tratamentos longos, difíceis, porque envolvem mecanismos sutis em cada pessoa. Ou agressividade reprimida e o indivíduo está se purificando, ou alguns desejos de caráter mais agressivo em relação a pessoas que a gente sente, ao mesmo tempo que raiva, culpa por sentir aquilo em relação àquelas pessoas. Alguma coisa relacionada, mais do que tudo, na minha experiência, com coisa que dá a grade. Então, são pessoas, em geral, muito educadas, muito delicadas, que têm uma agressividade muito reprimida. E essa agressividade se volta, às vezes, contra a própria pessoa, sob a forma de sintoma. Essa é, em geral, a causa. E os antidepressivos ajudam muito, e ao mesmo tempo que ajudam, são uma espécie de amolecedor da tendência por repetição compulsiva, o que facilita muito a psicoterapia associada. Muito obrigado pela sua participação. Nós temos mais uma participação, Giacovati, do público aqui presente no teatro, agora por escrito. Doutor Giacovati, gostaria muito de ouvir sua opinião no que concerne alguns homens que gostam de se aventurar sexualmente com travestis. Serão eles hétero ou homossexuais, afinal de contas? Então, na questão sexual, está cheio de incógnitas, como eu disse agora há pouco. Graças a Deus que eu falei que estava cheio de incógnitas. Então, agora eu posso ver mais uma incógnita complicada aí. Evidentemente, o travesti é visto pelo homem de uma forma indefinida. Ele não é visto nem como homem, nem como mulher. Ele é visto como travesti mesmo, é como se fosse um terceiro gênero. Eu estou falando da experiência que eu conheço. A maior parte dos homens que frequentam os travestis são heterossexuais. Que tem um fascínio por este personagem, com os quais mantém relações sexuais. Em geral, é um heterossexual, mas que mantém relação sexual não raramente de caráter passivo com o travesti. O travesti, vamos dizer assim, que não tem a virilidade suficiente para ter uma relação, para penetrar, vamos dizer, para produzir penetrar no seu cliente, interessa pouco aos homens. Aos homens heterossexuais. É bom deixar claro que os homens heterossexuais gostam da ideia da estimulação anal. A estimulação anal é prazerosa para 100% dos homens. Os homens têm no orifício externo do ânus uma área de sensibilidade. Os homens têm na penetração também uma área muito excitante, porque implica na massagem da próstata. E que é muito excitante e às vezes capaz de provocar a ejaculação no homem mesmo sem a estimulação direta do pênis. E afora o clima, o clima erótico, um clima meio estranho, um clima meio de baixaria, que frequenta a atmosfera do travesti e dos lugares onde eles vão e dos hotéis onde as pessoas vão. E que realmente é uma coisa de grande, vamos dizer assim, prazer erótico para muitos homens. Esse é o que a gente pode saber. Exatamente o que está na cabeça deles, se é raiva daquilo lá, se é fascínio, se é homossexualidade que se manifesta dessa maneira. Eu não acredito em homossexualidade latente. Homossexualidade é quando o desejo é focado diretamente em relação à figura masculina. O travesti não é uma figura masculina. É uma figura feminina com pênis. Essa é que é a história encrencada do travesti, que dá pra ser melhor explicado. Vamos à participação. Está cheia de participação por escrito e também no microfone. Mais uma participação, seu nome e sua pergunta. João. Doutor, o senhor comentou de novo nesse domingo sobre o bonzinho. Qual é o mal do bonzinho? Se a pessoa, por exemplo, eu faço bem pra minha família, que eu sou um pouquinho melhor que a família inteira. Então eu ajudo... Melhor em que sentido? A parte financeira. Tá melhor que devida. É, e mais estudada também, inclusive ninguém nem sonha em frequentar um ambiente desse. E aí eu ajudo todo mundo, só que também ajudo na igreja alguma coisa. E aí envolve... Na família tudo bem, não tenho dúvida, né, que o pessoal agradece o que eu faço. Agora a dúvida é no casamento. A dúvida é assim, como a gente identificar se a pessoa gosta mesmo da gente ou fica com a gente porque a gente é bonzinho? Então já deu pra ver que não é tão bom ser bonzinho, né? Exatamente. No mínimo você já fica com essa dúvida. Eu acho que tem que separar, ô João, primeiro, o que é altruísmo e o que é generosidade. Eu acho que essa é uma diferença que nem sempre eu me ocupo de registrar enfaticamente. Então eu digo o seguinte, quando você na igreja ajuda, por exemplo, até anonimamente pessoas, aí nós estamos falando de altruísmo e eu acho que isso é sempre uma coisa boa. Sabe? Quando a pessoa participa de uma ONG, quando a pessoa ajuda instituições decentes de caridade, etc. Tanto com dinheiro quanto com tempo e energia despendida, eu acho sempre uma coisa muito boa. Acontece que muitas vezes, na família mesmo, você ajuda com o intuito de dominar. E com o intuito de dominar, você sempre está preocupado, mais do que tudo, em ter poder sobre as pessoas. Isso, então aí já não estamos falando tanto do bonzinho. Depende também da resposta dos seus parentes. Se os seus parentes respondem com gratidão, quer dizer que você está sendo uma pessoa que está, talvez, agindo de uma maneira legal. Mas se as pessoas se ressentem, por exemplo, da sua ajuda, então provavelmente já estamos diante de uma generosidade mais duvidosa. Na questão conjugal, toda vez que o indivíduo dá muito, ele tem que dar muito sempre para alguém que está recebendo muito. E sempre que você dá para alguém que está recebendo muito, você está reforçando o egoísmo da pessoa. Então você está fazendo um mal, não está fazendo um bem. Porque para você poder exercer a sua generosidade, você tem que reforçar o egoísmo do outro. Você tem que reforçar a pior parte da alma do outro que está recebendo. Então, nesse sentido, a generosidade deixa de ser virtude. Enfraquece a pessoa que está recebendo. E a pessoa que está recebendo enfraquecida, você, de fato, não sabe mais se ela está com você por amor, ou se está por necessidade crescente, por isso que enfraquecida, ela não tem mais autossuficiência. Então, definitivamente, nas relações conjugais, você agir com generosidade. Com tolerância excessiva também em relação a gente que é estourada, malcriada, e que você aceita certas condutas desse jeito, você está sempre fazendo mal. Nunca você está fazendo o bem. O bem, na verdade, na prática, significaria assim, você ser categórico, dizer assim, isso não aceito, isso não é legal, isso aqui eu não acho uma coisa digna, aceitável, quer dizer, forçar o outro a progredir. Ajudar o outro a progredir e a se tornar parecido com você, e não você se beneficiando da sua superioridade para enfraquecer cada vez mais o outro. Agora a gente tem uma participação aqui por escrito, é a Célia Maria Honora. Advogada, ela diz o seguinte, aos 57 anos e amanhã aos 82 anos e meio, temos ainda a possibilidade de nos aceitar mutuamente, através de terapia? Relacionamento sempre difícil, na verdade, nunca senti como é ter uma mãe completa. e isso até hoje me perturba, sempre castradora, e agora devo cuidar dela, pois meu pai é falecido e como filha única, sobrou para mim essa incumbência e eu não gosto disso. Ela vive em conflito, portanto. Então, é muito complicado isso aqui, porque realmente sobrou mesmo, né? A mãe com 82 anos, o pai pelo jeito também é parecido, não sei se com a mãe ou com ela, não deu para entender direito. Falecido, 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 falecido. Então, não tem, e ela é filha única, então, aqui tem uma, é uma história com uma opção só, né? Tem que aguentar. Agora, cuidar, aguentar, honrar, como está escrito na Bíblia, é uma coisa, né? Amar é outra coisa. Não sei se dá tempo ainda de restabelecer uma relação afetiva verdadeiramente, porque isto não se constrói neste momento do filme, se constrói ao longo da vida inteira, e principalmente ao longo dos anos de mocidade, de formação, em que se vive junto verdadeiramente por necessidade do filho, e não por necessidade da mãe. Evidentemente, se a mãe não foi, uma mãe dedicada, se ela querida, amada, prestigiada, assim, é oprimida e castrada pela mãe, dificilmente vai conseguir reaver uma relação afetiva. Então, eu acho que se trata apenas de cuidar. Honrar pai e mãe não é sinônimo de amar pai e mãe. Para amar, precisa ter sido construída uma história que aqui, infelizmente, pelo jeito não acontece. Eu vou até aproveitar antes da gente ir para mais uma participação no microfone, e ele tem uma situação mais ou menos semelhante. Ela tem um filho, é a Paula, de 50 anos, que é fotógrafa. Ela diz o seguinte, tem um filho de 17, minha mãe de 84. Ela tem 50, está no meio dessa geração aí. Então, não há mais diálogo entre eles, eu fico no meio da batalha dos dois. O que é que eu posso fazer para que eles se entendam? Como fazer para que eles continuem em harmonia? Também um problema em família. Essas coisas de harmonia em família são uma coisa teórica. Família, eu nunca sei se é um lugar realmente da harmonia. As pessoas decidiram, por decreto, que a família é um lugar legal, que todo mundo se ama, etc. Mas, na realidade, é o lugar da intriga. É o lugar da futrica, da rivalidade, da inveja, da competição e de outras coisas. Por acaso, às vezes, é o lugar da concórdia, do amor e do companheirismo. Mas isso é muito raro, infelizmente. Eu adoraria que família fosse tudo isso de bom, mas não é. Aqui, o menino adolescente, com a mãe e uma avó de 80 anos, todo misturado, só pode dar encrenca. E eu fico com pena desta senhora, que no meio da vida está aí prensada entre duas gerações esquisitas. Porque é um pouco a história da minha geração também, apesar de mais velha. Em que a gente devia dedicação aos pais e aos filhos. Os pais nos criaram, nos ajudaram quando a gente era criança e a gente ficou devendo dedicação a eles. Os filhos, a gente os teve. Eles dizem que não pediram para nascer. O que é muito engraçado, porque parece até que eu pedi para nascer. E eles dizem que não pediram para nascer, então eu devo tudo a eles. E eles não devem nada para mim, porque isso aqui mudou nesta geração. Então, eu devo para os meus pais, meus filhos, eu devo para os meus filhos e ninguém deve nada para mim. Então, é uma situação horrível essa do sanduíche. Então, eu lamento que tenha mudado as regras do jogo, justo no meio da vida da gente. E é uma situação difícil disso segurar. Eu acho que a melhor política nesses casos é sair de perto e deixar os dois se entenderem. Se entenderem, se esganarem, fazerem o que quiserem. Mas eu ficar no meio dessa encrenca não ficaria. Vamos lá, mais uma participação da plateia. Nome, pergunta. Boa noite, meu nome é Priscila. Eu gostaria de perguntar, que o senhor começou o programa dizendo que as pessoas são melhores resolvidas sentimentalmente, na maioria das vezes, do que sexualmente. Um indivíduo que trai em série, digamos assim, ele pode ter um amor fixo por uma pessoa e mesmo assim trair em série? Isso é independente? Sentimento da atração? Você está falando de alguém que você conhece? Sim. Quem é? Não, não precisa falar dos detalhes. Mas enfim, essa coisa do amor... O indivíduo que trai em série e tem essa obsessão por traição, em geral, é um tipo de pessoa que, na realidade, não é o tipo que ama muito. Ele gosta mais de ser amado do que de amar. Em geral, faz parte do perfil do cafajeste, que é um personagem mais proigoísta e mais folgado, e que gosta mais de ser amado do que de amar. Quer dizer, então é um paquerador meio profissional, que em geral não é um tipo sentimental. Ele gosta de ser amado. Então, eu não sei se você, ser amado, pode ser tratado como sinônimo de amar. Eu acho que não. Eu acho que é um indivíduo que gosta muito de imaginar que tenha uma mulher gostando muito dele, aguentando ele, até mesmo aceitando todas essas deslealdades que ele possa fazer. Mas eu acho que, realmente, eu não diria, propriamente, que é uma pessoa que ama. Porque quem ama, cuida, se preocupa, não quer magoar, não quer maltratar, se preocupa em não provocar amolação, sofrimento desnecessário a outra pessoa. E o cara que trai em série, na realidade, tem tudo, menos vocação para o amor. Vamos lá, mais uma pergunta, essa por escrito. A Karina diz o seguinte, ela é produtora editorial. Há um ano, rompi um relacionamento de 15 anos. Perdi emprego, tive que me adaptar a uma rotina absolutamente nova. Em outubro, perdi meu pai, vítima de um infarto, e agora perdi o emprego novamente. Ela diz ontem. Sou sozinha, filha única, e cuido de minha mãe e avós maternos. E estou apavorada com tantas perdas e ausências. Sei que não existe uma fórmula mágica. Como posso superar tantas perdas? Então, para superar perdas, superação de perdas é muito difícil mesmo. Eu acho que a gente precisa se superar, na realidade, para poder superar as perdas. É o empenho pessoal de conseguir, vamos dizer, aguentar adversidades do maior tamanho, as adversidades mais difíceis que existem, que são aquelas relacionadas com rupturas, com dores, nas quais a gente é afastado de situação profissional também, onde a gente perde o emprego, onde a gente perde vínculos afetivos, ou perde por morte, pessoas. São situações de máximo sofrimento. E as pessoas mais maduras são aquelas que justamente lidam melhor com as grandes adversidades e sofrimentos da vida. As pessoas mais imaturas não se conformam, não aceitam, insistem em ficar agindo de uma maneira, a querer reverter o irreversível, querer modificar o rumo de coisas que têm um rumo natural e que a gente tem que docilmente aceitar. Então, essa docil aceitação da realidade da vida faz parte da maturidade emocional. E as próprias perdas e os sofrimentos acabam por definir e determinar a capacidade da gente de crescentemente conseguir amadurecer. Quer dizer, o sofrimento, neste sentido, para quem entende bem o mecanismo, o sofrimento efetivamente ajuda a gente a progredir. Então, das dores, das perdas e das superações, a gente vai crescendo e vai, finalmente, talvez, conseguindo chegar mais perto de uma tolerância absoluta. Ou seja, tudo aquilo que vier a me acontecer, eu vou peitar. E tudo aquilo que vier a me acontecer, não vai me derrubar. Vamos lá. Participação da plateia, seu nome e sua pergunta. Oi, eu sou a Tânia. Eu gostaria de fazer uma pergunta. É o seguinte, eu estou com uma dúvida. Eu estou solteira, né? E eu tenho um caso. Quantos anos você tem? Eu tenho 33. E eu tenho um caso com uma pessoa, um afer. Uma pessoa que não ainda, nós não decidimos namorar. É apenas um afer. Nos vemos de vez em quando e é sempre muito bom. Só que já faz uns três anos que já está nesse sistema. E eu reparei que essa pessoa é um tanto narcisista. Então, no início, no início do relacionamento, né? Nós nos víamos pouco tempo e eu comecei a observar que essa pessoa era um tanto estranha. Estranha como? Quando ela me via, ela queria ficar só 30 minutos. Depois ela arranjava outra coisa, dizia que tinha outro compromisso. Ela era um tanto fria, não perguntava muito sobre mim. Mas eu já sou mais comunicativa, já falava de mim, o que eu fazia. E a pessoa é um tanto fria também no toque, no... E qual era a graça dessa pessoa também? Ah, essa pessoa, ela tem uma beleza, ela tem um carisma, né? Eu tenho algumas afinidades com essa pessoa. Quais sejam? É atleta, eu gosto do aspecto físico dessa pessoa. E tem uma energia legal. A gente tem uma troca energética bem legal. No início, eu resolvi não entender... Nós nos encontrávamos, depois eu vi que ele era meio estranho, um tanto frio. O sexo era mecânico também. Aí eu resolvi cair fora. Eu deletei o número dele do meu celular e nunca mais procurei. Aí ele me procurou. Nós voltamos de novo e nada de evolução. Continuei observando o seu comportamento. Depois eu fiquei mais sete meses separada. Porque eu encontrei uma outra pessoa, quase casei e... Por que não casou? Porque ele é de outro país. Aí, no final, acabou não dando certo. Eu resolvi não mudar para esse país. Enfim, ele continuou me procurando. E eu continuei saindo com ele. E nada evoluiu. Então, chegou num ponto que agora, depois de observá-lo tanto, Eu imagino que ele seja narcisista. E como eu tenho conhecimento de psicologia, Então, é o cuidado de saber como falar e tocar na ferida. Então, eu quero... Não adianta tocar na ferida. Se ele é assim, e depois de três anos não mudou nada, Você acha que se você avisar ele que ele é assim, Isso vai ajudar ele em alguma coisa? É que eu nunca falei, né? Não precisa falar. Ele sabe. Tudo que você tem para falar para ele, ele sabe. Ou não sabe? Ele não sabe que ele se acha o gostosão. Não seria ser narcisista uma palavra de tão boa autoestima, né? É muito mais de show. O indivíduo parece que gosta muito do si, né? E, em geral, tem de ser um juízo até meio precário. O que ele faz na vida? É, ele se formou, ele trabalha com esporte. Sim. E também negócios. Sim. Ele te atrai, além de fisicamente, o que mais ele tem de atraente? Além de fisicamente, também só aparência. Porque, pelo jeito que você falou do sexo, também não é nada interessante, né? É, é interessante, só que é assim, é como se eu estivesse ali pela metade. Faltam os outros 50%. Então, eu falo, se esse 50% é bom, imagino o resto que falta. Ah, você vai ficar com esse negócio de imagino o que está escondido o resto da vida. A minha experiência diz o seguinte. Que essas pessoas nunca vão mostrar a parte que está faltando. E nem sei se tem. Aliás, eu mesmo tenho hoje convicção de que essa parte que você acha que está faltando não tem. É justamente a característica do que se chama de narcisista, que é uma pessoa, na verdade, egoísta, voltada para si mesmo, e pouco interessada no outro, e pouco atenta ao outro, e muito voltada para si mesmo. Isso, na verdade, não é nem amor por si mesmo. Isso aqui é tamanha a necessidade de se ocupar consigo mesmo, que nem sobra disponibilidade para outra pessoa. É fraqueza, não é força isso. E sempre que dá a impressão de que tem muita coisa para sair lá de dentro, não tem nada para sair, é oco mesmo. Então, eu acho que você está perdendo o seu tempo. Esse tipo de pessoa é vazio por dentro e não vai render isso que você está esperando. E pode falar tudo o que você quiser na ferida, etc, porque botar o dedo na ferida, porque não vai adiantar nada. Eu só lamento pelo tempo que você está perdendo nessa história. Ele deve ser muito bonito, o moço, viu? Porque, senão, você já tinha caído de fora faz tempo. Participação por escrito, aqui não diz o nome, mas diz que é enfermeira. Doutor Gicovaz tem uma difícil relação com a minha mãe. Ela não aceita a minha homossexualidade. Nunca achei que precisaria de sua aprovação. Porém, seria extremamente satisfatório tê-la ao meu lado. Sei que não é exatamente uma pergunta, mas gostaria que você comentasse isso. Sinto profunda vontade de deixá-la morar só, mas sinto culpa também. Ela é casada com o meu pai. Então, pelo jeito, a preocupação é mais com a mãe do que com o pai. Com a aceitação, não é? Com a mãe e com o pai, não é? Preocupação com a aceitação da mãe. Da mãe. E não do pai. Então, você sabe, a questão da aceitação da homossexualidade é uma questão muito subjetiva. Tem pessoas que, e tem famílias, que eu já vi aceitarem isso com muita facilidade. E outras, eu já vi empacarem e não aceitarem de jeito nenhum. As razões são várias. Podem ter a ver com o aspecto religioso. Pode ter a ver com a questão de vergonha até dos vizinhos, dos conhecidos. Pode ter a ver com o sentimento de culpa de onde foi que eu errei, de não querer ter que reconhecer que erraram. Pode ter a ver com um monte de outros preconceitos ligados à sociedade. E, na verdade, o certo mesmo seria ele, o rapaz, ter essa docilidade de entender que os pais são como são. E ele tem que buscar o destino dele. Você tem que buscar o seu destino, independentemente dessa aceitação. Essa aceitação, quando vem, é muito bem-vinda. Mas, não vindo, não veio. E agora também não adianta ficar malhando. E, evidentemente, que o caminho é mesmo esse. Morar sozinho e ir atrás do seu destino. Não há como insistir e exigir que a família tenha a vontade de aceitá-lo do jeito que você é. A família é soberana. Sua mãe tem a cabeça que tem. E ela decidiu que não aceita, não aceita. Ela impõe e obriga um afastamento. Isso sim, porque você vai ter que fazer a sua vida mais longe dela. Se houvesse uma aceitação, a vida poderia, talvez, gravitar mais em torno da sua família. Aqui vai ter que se afastar mais e, eventualmente, visitar a família mais esporadicamente, se é o mesmo. Temos mais uma participação. Seu nome, sua pergunta. Meu nome é Isabela. Eu gostaria de saber do doutor a respeito da situação caótica em que vivemos, a respeito do sentimento do amor, se o doutor considera que é possível que se exista realmente um sentimento de duas pessoas sinceramente, alguma coisa assim. Eu gostaria que o senhor comentasse, não só sobre isso, mas o sentimento do amor para uma pessoa que anseia esse sentimento no futuro. Mas, Isabela, você está vivendo alguma história sentimental? Quantos anos você tem? Eu tenho 24 anos. E se você está se preocupando com alguma coisa que tenha a ver com a sua história pessoal? Não tem a ver com a minha história pessoal, não. Tem a ver com o que eu vivo realmente. Eu vivo numa sociedade onde as pessoas se preocupam muito pouco uma com as outras, apesar de dizer que precisa-se de valores, de Deus, ou de uma afetividade que, na verdade, não existe. É uma sociedade onde o indivíduo se abstém nele mesmo, ele cada vez é mais individualista, vai cada vez morar sozinho, ter suas próprias relações, ser independente. Você é contra isso? Na verdade, eu acredito que se você tem condições de ficar na residência do seu pai ou, de repente, de você cultivar a sua cultura, de você viajar para o exterior, de pessoas te custearem a sua vida em troca, por exemplo, de uma experiência que você pode ter com 40 anos, com 35 anos, profissionalmente bem sucedida, eu acho que você não tem que arriscar tão cedo como eu vejo muitas pessoas arriscando, em troca de uma individualidade que, na verdade, é tão individualista que não permite que outra pessoa venha viver no mundo dela. Sim, eu entendo o seu ponto de vista, mas confesso que não sei se concordo muito, né? Eu não vejo nenhum problema na pessoa morar sozinha, não acho que tem que viver em família para usufruir obrigatoriamente de benefícios materiais, se eu entendi direito o que você falou, você está dizendo isso, que esses benefícios materiais podem ser usados para a pessoa crescer profissionalmente e no futuro se beneficiar disso, eu acho ótimo, acho também que nem todas as famílias dão essas condições tão favoráveis, acho que depende da qualidade do convívio, porque tem ambientes familiares tão desagradáveis que a pessoa pode querer sair, acho que a individualidade é uma qualidade e não acho que individualismo é esse enorme de egoísmo, eu acho que a sociedade individualista é uma sociedade, as pessoas que criticam a sociedade individualista o fazem imaginando que o indivíduo está muito preocupado com ele mesmo, com o privado e não com o público, o público entendido assim, política, o interesse coletivo, aspecto social e socioeconômico, e não o individualismo, quer dizer, o indivíduo não é com a sua família, enquanto ele estiver preocupado com a sua família ele é individualista também, dentro desta visão sociológica de que o individualismo é ocupação com a vida privada, a vida da minha família é minha vida privada. Então, eu acho que o individualismo na vida privada é um avanço moral. Eu acho que o individualismo não é sinônimo de egoísmo, eu acho que todo egoísta é enturmado na família, e é na família onde ele vai arrumar alguém a quem parasitar. O egoísta é parasitador. O individualista quer se virar sozinho, ele quer ser dono do seu nariz e da sua vida e do seu futuro. Ele tem que querer pegar nada de ninguém, então não é egoísmo. O egoísta quer sempre tirar vantagem, tirar alguma coisa da outra pessoa. O individualismo no sentido privado, eu acho uma qualidade. No sentido público, essa falta de perspectiva política, de ideais grandes para as pessoas se dedicarem, eu acho que é parte de um momento triste da nossa história, em que esses ideais não existem. E na ausência desses ideais, as pessoas então se voltam mais para a vida privada. Mas não porque essa coisa de você se ocupar com a vida privada, de uma maneira individual, seja ruim para a vida em sociedade. A vida em sociedade está com um problema, sim, mas não por causa do individualismo das pessoas, e sim por falta de ideias, de ideais e de ideologias. As pessoas estão muito perdidas nesse aspecto sociopolítico, não tem muita criatividade nisso, então se voltam para a vida pessoal. Na vida pessoal, eu vejo muita gente avançando, inclusive na questão sentimental. E muita gente tentando encontrar caminhos de qualidade boa nas relações sentimentais. E eu mesmo tenho me esforçado muito em produzir alguns trabalhos que ajudem as pessoas a encontrar caminhos mais legais para a sua realização sentimental. Eu acho isso aí uma coisa super boa. E não acho que ficar apegado ao núcleo familiar, embolando ali em torno da família, a não ser quando a família é maravilhosa, e aconchegante de verdade, seja obrigatoriamente um sinal de sanidade mental. Essa dependência pode ser nociva ao desenvolvimento das pessoas também. Temos mais uma participação, Jecovarte aqui por escrito, é a Adélia. Professor Itália, ela diz o seguinte, você disse que as pessoas, disse no rádio, que as pessoas se mostram mais, no rádio se mostram mais, no anonimato. E nas sessões de terapia, escondem o lado negativo. Ninguém quer se mostrar, não é mal, antiético, imoral e etc. A conclusão, de que serve a terapia se as pessoas não se mostram como são, não é? Mas fantasiam o que gostariam de ser. Que importância tem a terapia? Então, evidentemente que não é verdade para todos os aspectos da terapia. Eu estava dizendo que certas extravagâncias sexuais aparecem com mais regularidade e frequência nas perguntas que eu tenho recebido no rádio do que na experiência clínica que eu tenho tido. Inclusive, aparece com mais extravagância no rádio do que nas consultas por e-mail que eu recebia no site, até ele ser interrompido quando eu fui fazer o programa aqui na CBN, quando eu vim fazer o programa aqui na CBN. Eu acho que existe um certo constrangimento, as pessoas talvez não enfatizam esta importância. No rádio também, muitas vezes, o que acontece é que quem fala das fantasias eróticas do rapaz, por exemplo, é a moça com quem está namorando, quer dizer, é parceiro. E eu não tenho essa experiência na clínica, né? Quer dizer, eu não tenho o cônjuge para vir falar das coisas mais peculiares que o indivíduo possa ter na, vamos dizer assim, na sua vivência sexual. O mais curioso e o mais presente e consistente na experiência do rádio, e por comparação com a clínica, a diferença maior diz respeito à estimulação da zona anal por parte de homens heterossexuais. Quer dizer, os homens heterossexuais têm mesmo este gosto pela estimulação anal. Isso aparece com boa regularidade nos e-mails e nas perguntas e nas observações no rádio, principalmente por parte das parceiras destes homens. E estes homens, que também têm isso, certamente, na experiência clínica, eles escondem isso. Agora, não é que eles escondem tudo e que a terapia, então, é um blefe, uma mentira geral. Eles estão exagerando, ampliando o problema. Os homens só têm uma certa vergonha dos seus prazeres anais, porque isto aqui na nossa cultura ficou muito vinculado, na cultura contemporânea, ficou muito vinculada à ideia da homossexualidade. A ideia mesmo de homossexualidade, o conceito de homossexualidade é recente, não tem 200 anos de vida. E até o século XVIII, a sodomia, que é essa estimulação com ou sem penetração da região anal masculina, também masculina, não só masculina, mas também masculina, era visto com naturalidade e não definia a homossexualidade. Era uma coisa que era prática dos devassos tradicionais e como uma coisa, vamos dizer, gostosa e que não definia nada. Era só mais um prazer. Com o advento da homossexualidade e o pavor dos homens da homossexualidade, eles começaram a esconder esse gostinho deles. O resto tudo, eles comentam bastante. E ocorreu uma pergunta, Gicovarte, tem alguma coisa que a mulher, já que você falou do homem, esconde muito e não revela? As mulheres escondem menos esse aspecto da vida sexual. As mulheres, às vezes, escondem e demoram para contar que fingem orgasmo. As mulheres, às vezes, demoram para contar que se masturmam. Até hoje, algumas mulheres têm vergonha de falar em masturbação. Muitas fingem orgasmo mesmo e não contam nem para mim, ou demoram para me contar. Para os maridos, então, não contam de jeito nenhum. Nem sobre... E não dá para saber também. Os homens não têm como aferir isso. Então, há muita... Mas outra vez por vergonha. Vergonha de ter a dificuldade. Quer dizer, às vezes não entende por que tem a dificuldade e tem vergonha de ter a dificuldade. Às vezes, tem vergonha também de explicar ou de contar para o marido como gostaria que as coisas fossem. Quer dizer, tem um monte de coisas sempre nesta área da sexualidade. As pessoas, até hoje, escondem muito mais por aí do que em outros assuntos. Temos mais uma participação no público. O seu nome? Meu nome é Maria Regina. Pois é. Eu... Há 33 anos atrás... Eu acho que ele não deve se lembrar. Durante um pouco... Eu não posso dizer que me lembre, porque eu não sou mentiroso. É. Eu... Inclusive, cheguei aí com meu marido algumas vezes, com o Flávio. E... O Flávio já se foi, né? Não está mais aqui com a gente. Mas eu vim assistir o programa hoje e queria, assim... Estou sentindo um prazer imenso. Acho o programa super interessante. Eu não conhecia antes, não tinha ouvido. Continuo a ler os livros, doutor. Do Flávio. E... Eu queria dizer, assim, uma coisa que é com relação a... Logo no início do tratamento, Eu estava muito ruim, numa depressão terrível. E ele foi iniciar o tratamento com lítio. E que não deu certo. Naquele momento. Depois passaram... Passou-se algum tempo. E até hoje, eu estou em lítio tapia. Eu nunca mais parei de tomar lítio. Eu faço, assim, uns controles e tudo. Eu ia te perguntar. Continua mesmo sendo usado a lítio terapia para casos? Então, a Maria Regina, na realidade, eu não me lembro, né? De você, no consultório. Não lembro também, muito menos, de ter prescrito o lítio. O lítio estava sendo... Começando a ser usado naquele tempo, né? E era usado como estabilizador do humor. Mais do que remédio para a depressão. Ele funcionava... Também era uma hipótese que ele funcionaria bem nos medos, fobias, pânicos e outras coisas que ainda não chamava assim no meio do pânico. Na verdade, hoje a gente sabe que, na verdade, o medo muitas vezes acompanha a depressão. E hoje, o lítio continua sendo um dos estabilizadores de humor mais usados. Tem várias novidades... Aliás, novidades não. Tem várias antiguidades transformadas em novidades entre os estabilizadores de humor. Quase todos eles são anticonvulsivantes, que antigamente se usava como medicação para a epilepsia e que hoje são usados como estabilizadores de humor. O lítio nunca foi usado em epilepsia, sempre foi tratado como um estabilizador de humor. E eles têm indicação, todos eles hoje, nas doenças bipolares, né? Quer dizer, nas pessoas que têm um humor instável e que oscila e chacoalha. Os antidepressivos que a gente usava na época praticamente usam muito pouco. Hoje em dia, houve uma grande evolução na medicação antidepressiva. Grande não, alguma evolução. Na realidade, estou aqui, começaram com alguns desses inibidores da serotonina, que hoje são de uso muito expressivo. Na verdade, o avanço da medicina é muito mais lerto do que a propaganda que se faz. A medicina evoluiu mesmo, foi na física, se você quiser saber. Ou seja, com um avanço na tecnologia diagnóstica. Ou seja, ressonâncias, tomografias, aparelhos de televisão para fazer endoscopia, você enfia canos dentro da barriga das pessoas para desentupir outros canos da própria pessoa. Mas, na realidade, são avanços na física, não são avanços da biologia e da medicina mesmo. Do ponto de vista dos remédios, muito pouca coisa mudou nesses 30 anos, né? A não ser aprimoramento de alguns. Nos antidepressivos, certamente, aconteceu esse aprimoramento. Mas não houve uma mudança substancial do perfil do tratamento, não. Tanto que quase todos esses estabilizadores de humor são remédios antigos, né? Sendo o lítio o primeiro deles e que continua, por meu gosto, sendo o dos mais interessantes. Muito bem. A Janaína Flávio, de Goiânia, nos enviou o seguinte e-mail. Doutor Flávio namorou há dois anos com um rapaz que estava temporariamente em Brasília, fazendo estágio numa empresa multinacional. No final do nosso primeiro ano de namoro, ele se mudou para São Paulo, pois recebeu uma proposta de trabalho irrecusável. Desde lá, nos vemos pouco e agora estou me sentindo angustiada. Sei que ele sai muito com os amigos, que conversa com outras mulheres e que faz coisas que não me conta e isso já gerou várias brigas. Quando ele viaja para me encontrar, não quer sair comigo e então discutimos. Já disse que eu me mudasse para São Paulo, que ele pagaria meu aluguel, mas não quero, pois sou caseira e tenho trabalho fixo em Goiânia. Ele diz que sou muito exigente e que o cobro demais. Na verdade, não sei o que devo fazer. Devo insistir neste namoro? Caso eu deva, o que eu faço para melhorá-lo? Então, Janaína, aqui você é um bom exemplo desta política das mulheres, mais das mulheres do que dos homens, na verdade, de querer reformar o seu parceiro. Sempre não é bom esse que tem aí, mas quem sabe com um pequeno ajuste ele vai ficar ao gosto. e esse ajuste quase sempre não ocorre. Esse moço, a impressão que me dá é a seguinte, que ele está fugindo de você e você correndo atrás dele. Ele fala que você cobra demais, nem sei se cobra ou exige demais. Eu acho que ele usa esse argumento até para justificar a falta de vontade dele de estar com você, porque, na verdade, ele, quando vai te visitar e depois não quer sair com você, não quer sair, provavelmente, para dançar, para fazer algum tipo de programa mais emocionante, realmente, é um cara que está fazendo aqui mais ou menos o básico só, como companheiro. Quer dizer, não é uma pessoa que demonstra ter enorme prazer na sua companhia. Então, eu sempre, talvez ele tenha ficado um pouco deslumbrado com o avanço profissional, talvez ele esteja ainda muito pouco entusiasmado com a ideia de se comprometer para valer, casar e coisas do gênero, porque parece que ele está gostando desse novo espaço de vida que as circunstâncias novas estão criando para ele, de maneira que a impressão que passa, francamente, é de que ele definitivamente não está pronto além do que ele está lhe oferecendo e você deve decidir se isto que você está recebendo dele vale a pena para você ou interessa para você ou não. Agora, o que você tem que fazer para melhorá-lo? Nada. Você tem que mudar você. Tudo o que a gente tem direito de fazer é mexer com a gente. A gente não tem direito de mexer com o outro. Quando a gente mexe com a gente, como é uma relação dinâmica e envolve também a outra pessoa, se você for fizer movimentos claros com você mesmo, por exemplo, retrair-se em vez de assediá-lo, de marchar-ré em vez de assediá-lo, duas possibilidades. Ou ele vai aproveitar essa deixa para cair fora de vez, ou ele vai se ressentir do seu movimento de marchar-ré e vai tomar alguma iniciativa para frente. Definitivamente, as ações da gente têm que ficar restritas e restritas definitivamente restritas a gente mesmo. O outro é o outro e o outro cabe sempre respeitar. Ele está num momento de vida, parece que diferente do seu, ele está muito mais interessado na vida individual dele, na carreira, no trabalho e muito menos interessado talvez em grandes e profundos namoros. Você que tem que decidir se vale a pena ficar esperando e se for para ficar esperando, esperando na sua, direitinho e sem cobranças e sem pressões mesmo, porque qualquer pressão desse tipo traz sempre resultados negativos. No divã do Gicovates teve produção de Diego Matoso e os trabalhos técnicos hoje foram de Mauro de Lima, Roberto Padilha, Guilherme Tavares e Osmar Guerreiro. A direção nacional de jornalismo é de Marisa Tavares. Boa noite. Aplausos Aplausos Aplausos